Eu vou mostrar pra vocês o que deu certo, o que não deu, esse fichário que eu comprei na Shopee. Eu vou mostrar pra vocês mais à frente um flip-through completo do meu bullet journal. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Pamela e o vídeo de hoje é um tour pelo meu bullet journal de 2023. Eu vou mostrar pra vocês o que deu certo, o que não deu e vou tentar explicar mais ou menos por que algumas coisas não deram certo pra mim nesse vídeo. Nesse ano de 2023 eu optei por usar esse fichário que eu comprei na Shopee e eu montei o meu bullet journal basicamente todinho. Porque eu comprei o fichário e veio só o fichário e essa capinha aqui, que é a capinha dele. As folhas eu optei por fazer porque eu percebi que ia sair muito mais em conta e eu poderia fazer da forma que eu quisesse. Eu comprei folhas A4 de 180 gramas e aí eu pude cortá-las na medida, cortando elas no meio mesmo, elas ficam na medida certinha. E eu tenho um furador de papel, então eu fazia os furos aqui de acordo com a medida, eu usei como molde essa capinha dele mesmo pra saber os furos direitinho. E eu fiz todas as páginas. Fica assim, perfeito, milimetricamente calculado? Não, mas fica bom o suficiente. Eu vou mostrar pra vocês mais à frente um flip-through completo do meu bullet journal. Tem algumas coisas que eu vou passar mais rapidinho, justamente porque tem coisas pessoais, né? Mas ele ficou mais ou menos assim. Aqui tem o Key, com as legendinhas e tudo mais. Tem um pequeno índice aqui, eu optei por fazer bem pequenininho porque não é uma coisa que eu me preocupe tanto. O Longstool, né? Que é o Pertenciar. Aí vai vir o Grid Guide de 2023. Future Log. Vamos começar justamente por essas páginas iniciais do bullet journal. Eu manteria basicamente tudo, só que eu não usei tudo. Vou explicar pra vocês. O que que acontece? O Future Log é uma coisa que é essencial, porque ali é basicamente o calendário do ano. Você consegue marcar seus eventos, aniversários, coisas importantes. Então, é algo que teria em qualquer planner, teria em qualquer agenda que você comprasse. Então, eu acho que é uma coisa muito útil. A parte de metas e habilidades a se desenvolver, pra mim, foi maravilhoso. É essencial. Essa Skills to Learn, que é habilidades pra aprender, pra desenvolver, é uma coisa que eu tentei esse ano e que eu acho que vou manter em 2024 e talvez posteriormente também em outros anos. Justamente porque tem coisas na nossa vida que a gente precisa desenvolver habilidades, como gestão de tempo, organização, comunicação, que às vezes a gente sabe que precisa aprender, só que a gente esquece no dia a dia. E aqui você separa um tempo pra pensar o que você realmente precisa, colocou no papel e sempre pode voltar pra olhar. E eu voltei sim pra olhar. Favoritos é uma coisa que é inevitável, né, colocar, mas mostrei aí posteriormente, vocês vão ver, que eu não escrevi ainda os meus favoritos do ano. Até porque hoje é dia 31, tô gravando esse vídeo no dia 31, na verdade, essa parte. A parte do flip-through eu já gravei no dia 30, então ainda tá tempo de eu escrever meus favoritos. O que que dessa parte inicial, pra mim, deixou a desejar, mas deixou a desejar de mim? A questão de rotina e memórias. O que que acontece? Eu coloquei no papel, assim, rotina ideal, só que não existe uma rotina ideal. A minha rotina de janeiro não vai ser a mesma lá de julho, não vai ser a mesma de dezembro. Eu meio que me prendi a essa ideia do perfeccionismo, de ter uma rotina perfeita, e no final não botei rotina nenhuma no papel. Porque, assim, rotina é tudo aquilo que a gente faz sempre, tem ali, né, frequente, e que é essencial pra nossa vida, pro nosso dia a dia. Acaba que a rotina, ela pode mudar no decorrer do ano. Só que tem coisas que elas permanecem. Os horários que elas vão ser realizadas, pode mudar, mas elas vão continuar ali. Por exemplo, meu devocional é uma coisa que eu vou fazer todos os dias. Pode ser que, pra mim, no início do ano, de manhã seja o melhor horário. Mas daqui pro fim do ano, pode ser que, por algum motivo, eu precise começar a fazer meu devocional à noite, à tarde. Então, tudo isso muda. E eu acabei me sabotando nessa parte. Então, não foi uma questão de não funcionar no papel. Não funcionou porque eu não tive sabedoria pra administrar isso. E é isso que eu quero mudar nesse ano de 2024. Entender que, especialmente por eu fazer em um fichário, eu tenho essa flexibilidade. De, agora, minha rotina ser essa, que eu colocar aqui. E, no meio do ano, minha rotina mudou. Então, eu posso pegar e colocar uma outra página aqui e colocar a minha rotina. E, no final, vai ser até legal porque eu vou saber, assim, como foi minha rotina no início do ano, como foi minha rotina ali no meio, quando mudou, teve alguma mudança por algum motivo. E, assim, consecutivamente. E memórias? A partir de memórias, o meu erro foi que a minha impressora, ela tá com defeito. Então, não sei se ela tem conserto ou se eu precisarei comprar uma nova. Essa não é a questão. Mas, como ela tá com defeito, eu precisava, vamos dizer assim, imprimir fotos ou coisas assim do tipo pra colocar. E eu acabei sempre postergando, nunca fui numa gráfica, numa house, eu fiz uma seleçãozinha curta de fotos, só pra imprimir e ter ali, bonitinho. Mas, eu acho que foi só uma administração minha mesmo. Eu pretendo, nesse ano de 2024, manter e me esforçar pra fazer isso. Porque é uma coisa de memórias mesmo, de lembrança, de parar e pensar e fazer aquele journal afetivo. Não é o journal de organização, mas sim aquele journaling de você botar ali coisas que você gosta, fazer colagem. Aquela coisa mais afetiva e criativa. Então, é algo que eu tô querendo trazer mais nesse ano também. Mas, vocês vão ficar aí com o flip-through bonitinho. E, durante o flip-through, eu vou mostrando outras coisas que deram certo e deram errado pra mim no decorrer dos meses. Como eu já falei pra vocês, esse foi o meu bullet journal de 2023. Esse fichário A5. Eu acho que a pergunta que não quer calar é, Pamela, valeu a pena usar um fichário como bullet journal? E, na minha opinião, sim, valeu muito a pena. Porque é muito prático e você consegue mover as folhas no decorrer dos meses, de acordo com a sua necessidade. Então, eu gostei dessa praticidade, dessa opção de poder ter essa flexibilidade. E, eu já expliquei, basicamente, como é que funcionou toda essa parte da frente, essa parte inicial pra mim. E, as coisas que mais funcionaram pra mim e as que não funcionaram tão bem. Vocês vão ver aí pra frente que eu não comentei, mas também uma coisa que eu não consegui utilizar muito bem. Tanto nessa parte de início de ano, como no decorrer dos meses, foi a de organização financeira. Eu acho que, na verdade, é mais por uma falta de embasamento em educação financeira. Eu quero focar muito esse ano em estudar sobre isso e conseguir me organizar melhor nessa área da minha vida. Mas, no geral, os meus calendários mensais, eu já encontrei a forma que funciona pra mim. Eu acho que foi ótimo. Tentei algumas coisas diferentes no decorrer dos meses. Eu comecei o ano fazendo listas de estudo bíblico temático. Mas, depois de alguns meses, eu percebi que não tava funcionando pra mim. Então, eu parei. Tanto que vocês podem ver que não tá preenchido. Tentei a questão da organização mensal ou financeira, a organização de leitura pra controlar o quanto eu tava lendo no decorrer do mês. Mas, em um mês não deu certo. No outro já funcionou melhor. Como vocês estão vendo aí, no mês de abril eu já consegui usar. Mas, também, foi muito daquela coisa de eu saber que eu não usei no mês anterior e que eu precisava usar naquele mês. Tentar pra ver se realmente dava certo pra mim. Resumindo, eu acho que o que mais funcionou pra mim foi o básico. Que é o meu calendário, o meu controle de hábitos, ali meu planejamento semanal. É o que funciona pra o meu dia-a-dia, pra minha realidade. Eu gosto, sim, de ficar no decorrer dos meses tentando uma coisa ou outra diferente pra ver se funciona. Mas, num geral, não funcionou as coisas que eu tentei. Mas, não é por isso que eu vou deixar de tentar coisas novas. Até porque eu só vou saber se algo vai funcionar pra mim ou não fazendo. Então, não desistirei de tentar as coisas novas no meu bullet journal. Eu quis ser muito sincera com vocês nesse vídeo do que funcionou, do que não funcionou. Mostrar, realmente, as partes em branco, as partes vazias. Porque eu sei que, muitas vezes, a gente vê o vídeo de uma pessoa e pensa que aquela pessoa usa tudo e sabe fazer perfeitamente. E funciona pra ela, mas não funciona pra mim. Mas, na verdade, não é bem assim. Nem sempre tudo é tão perfeito. Às vezes, a gente também desanima de fazer. Eu vi até um comentário aqui em um dos vídeos do bullet journal. Alguém falando que fica, assim, com medo de desanimar. E acontece da gente não querer fazer por algum motivo, por estar cansada ou preguiça mesmo, a procrastinação. Faz parte. E tudo bem quando você não está bem pra fazer e quando você não está bem pra continuar. Não tem problema. O importante é não deixar de tentar, não deixar de fazer. Nem sempre tudo é tão perfeito como as pessoas querem fazer parecer. Nem sempre tudo acontece dessa forma mágica. E todo mundo tem uma rotina ideal e perfeita e eu preciso correr. Não. Não é assim. Na vida real, altos e baixos acontecem, imprevisto, prioridades. Mas teve meses aí que eu postei o vídeo atrasado, já no meio do mês. Porque foi quando eu pude fazer. E nem por isso eu deixei de fazer, nem por isso eu deixei de postar. Porque a vida, ela acontece e ela é cheia de altos e baixos e de imprevistos. Esses aí foram os temas que eu usei nesse ano de 2023. E quero usar temas novos e bem bonitos aqui nesse ano de 2024 com vocês. Bom gente, esse foi o tour pelo meu Bullet Journal de 2023. Que eu mostrei pra vocês o que deu certo e o que não deu pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que deu certo pra você no seu Bullet Journal. O que deu errado. Dicas de coisa pra eu testar nesse próximo ano, no decorrer dos meses. E possíveis temas também. Se vocês tiverem ideias aí de temas, coloca aqui embaixo que eu quero saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu Bullet Journal 2023. E que estejam aqui pra acompanhar o meu Bullet Journal 2024. Porque eu pretendo fazer muitos vídeos sobre isso. Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!